Florianópolis, Santa Catarina Um dos melhores hospitais veterinários do Brasil 24 horas, 7 dias por semana A equipe dos doutores Everton e Matheus trabalha nos casos mais difíceis para salvar as vidas de animais de estimação Oi, boa noite Sou produtora do Maradona Meu cachorro é especial para mim É um companheirão E de repente ele estava andando normal Caminhando normal Correndo normal E à noite, na hora que ele for deitar Ele estava deitado Minha casa é duplex, na parte de cima E de repente ele gritou, gritou Tipo assim que estivesse preso em alguma coisa Aí eu desci rapidinho na escada E ele estava simplesmente deitado, gritando Dei um dipirona para ele Para passar a noite Aí no dia seguinte já levei ele para a veterinária Do bairro onde eu moro Chegando lá, ela deu outro medicamento Voltei para casa com ele Mas ele continuou com o mesmo Com o mesmo a dores, gritando Eu entrei em desespero Voltei de novo na veterinária De novamente Aí ela examinou de novo Pediu para fazer ultrassom E exame de urina Aí ela fez Mandou pelo whatsapp O resultado E me disse Que era para mim operar ele com o Gênesis Que ele estava com um corpo estranho no intestino Imediatamente a pessoa falou assim Vai no zoonose e tal Peguei, saí 5 horas da manhã de casa Para pegar Ser a A quarta, né Porque é 4 pessoas só que atende Chegando lá Me atenderam 1 hora da tarde Para receber a notícia Que infelizmente Ele não faria aquele procedimento Aí uma Da pessoa de lá Que eu não lembro o nome Me indicou aqui Esse hospital Que era muito bom Aí eu trouxe Tanto que eu pedi informação também Da que me informaram muito bem Que o hospital é muito bom Cuida muito bem do animal E aí a doutora me informou Que era a coluna Ah, o raio-x Ela fez o raio-x E realmente deu problema na coluna O Maradona Ele está com uma Doença de disco intervertebral Bem severa Tem uma compressão bem grande Ali na medula espinhal Na região Bem no meio da coluna Bem na região central Aqui E aí a gente já está fazendo Já vários dias Medicação nele Vários antifamatórios Analgésicos E infelizmente Ele não está respondendo Só o tratamento clínico Só com medicação Então A indicação para ele é cirúrgica Então a gente vai Preparar ele hoje Ele está fazendo pré-cirúrgico hoje A gente vai repetir os exames de sangue E aí dependendo do resultado A gente vai conversar com a doutora E provavelmente ele vai passar Por procedimento amanhã Bom, a gente coletou Então os exames do Maradona A gente vai aguardar agora o resultado E colocamos ele na fluidoterapia De novo E agora a gente vai continuar Com ele medicado Até amanhã E aí amanhã a gente vai voltar A conversar a respeito da cirurgia E aí Bom, hoje a gente tem um procedimento bem importante de uma paciente minha, que é a Dara. A Dara tem uma efusão pericárdica, que nada mais é do que um acúmulo de líquido ao redor do coração. Então a gente precisa descobrir qual é a causa disso. Hoje a gente vai entrar com uma videocirurgia para fazer uma remoção desse pericárdio, para evitar esse acúmulo de líquido e também buscar, fazer uma busca para ver se tem algum tipo de neoplasia ou tumor que esteja fazendo isso acontecer, para depois a gente ver qual é o melhor caminho para seguir com a Dara. Hoje a gente vai fazer a biópsia do paciente, que tem um tumorzinho, esses tumores ali na base do coração, que são bem difíceis da gente... Antigamente a gente fazia a cirurgia de peito aberto. Hoje a gente vai fazer por vídeo, que é muito mais fácil. É uma taracoscopia, então a gente entra com a câmera de vidro... Com a camerazinha lá e... E aí vai ali e consegue pegar um pedacinho, cortar e trazer, sem ter que abrir tórax, sabe? Sim, tem um monte de coisa, tem as complicações que tinha tirado antes. É um pouquinho mais difícil por causa da anestesia, né? É, é mais delicado porque tem que ficar muito atento à anestesia, porque a gente está mexendo ali no coração, né? Sim. A gente está mexendo na cavidade, né? Então é um pouquinho mais difícil. Mas é o que a gente já vem fazendo, então vamos lá. Bom, a gente acabou de terminar o procedimento da Dara. Não foi um procedimento fácil, né? Foi uma anestesia bem difícil, porque a gente trabalha com tórax. Então a gente entrou com uma videocirurgia dentro do tórax da Dara para poder fazer uma biópsia e uma pericardiotomia. Abrir esse pericardio para a gente conseguir eliminar o líquido que tinha ali dentro. Então agora a gente tem que esperar a Dara se recuperar, né? Para esperar o resultado da biópsia, para ver como que a gente vai agir daqui para frente. Eu estava aqui olhando o resultado da biópsia da Dara, né? Foi a nossa paciente que a gente realizou a pericardiotomia. Pelo laudo, a Dara apresentou uma pericardite severa junto com uma hiperplasia de mesotélio, que nada mais é do que um aumento desse tecido que recobre o pericardio, né? Recobre o coraçãozinho dela, tá? A Dara, ela foi para casa depois do procedimento, né? Ela ficou bem, ficou bem durante algumas semanas. Só que infelizmente, mesmo com esse laudo, que a gente estava com bastante esperança, né? Por ainda não ter se formado um câncer, uma neoplasia. Mas infelizmente, a Dara hoje, ela chegou para a emergência com a gente, com bastante dificuldade respiratória e veio a óbito, né? Essa é a parte ruim de ter que lidar com esses pacientes, porque a Dara é uma paciente super, né? Hiper querida. A tutora também, ela foi até o final, fez tudo que foi preciso pela Dara, né? A gente passou por um procedimento difícil, um tratamento, mas infelizmente a Dara não resistiu, né? A gente trabalha com uma coisa que é bem severa, que é a parte cardíaca, né? Então, a inflamação de toda essa região, ela se torna bem difícil, o prognóstico difícil para o paciente, né? Então, infelizmente, a nossa Dara, ela se foi durante essa manhã.